Olá pessoal, how are you doing? Hoje nós vamos para uma nova edição, nós terminamos ali a metamorfose, o veredito, acabamos ali com o livrinho vermelho, agora vamos ao livrinho amarelo com um artista da fome na colônia penal e outras histórias. E nesse livro aqui nós temos cinco historinhas bem curtas e quatro dessas histórias eu não tenho a versão delas em inglês, então esse vídeo e os próximos três vídeos a gente não vai ter aula de inglês aqui na série Kafka. E bem, as histórias elas são bem curtas mesmo gente, e a única que eu vou ter em inglês mesmo na colônia penal. Teve até a primeira aula ali na metamorfose que eu peguei um trecho da colônia penal para comparar com o trecho de a metamorfose. Então quando a gente chegar na colônia penal, aí sim nós vamos ter aula de inglês novamente. Mas vamos aqui a primeira historinha que é chamada de Primeira Dor, que é uma história de apenas cinco páginas, que eu particularmente achei bem triste, e assim um pouco intrigante, porque ela acaba muito rápido. E é aquela coisa que eu já falei sobre a escrita de Kafka, ela é um pouquinho seca, mas você sente que tem uma profundidade ali, alguma coisa que é difícil de pegar, porque não sei se é porque ele não desenvolve, ou se ele faz isso por acidente, se ele escolhe, se ele escolhia mesmo escrever um negócio bem difícil de você pegar o que tá por trás. Eu não sei, tem algum negócio aqui que eu ainda tô tentando desvendar na escrita de Kafka, mas é bem legal assim, pessoal, porque apesar de ele ter umas histórias bem angustiantes, que te dão um pouco de agonia, é interessante você ver essa visão seca desse mundo que ele vai criando. Então, nessa história, a gente tem um trapezista como protagonista, e esse trapezista, ele nunca desce do trapézio, ele tá sempre lá no alto. Veja só como a história começa. Um trapezista. Sabe-se que essa arte praticada nas alturas da cúpula dos grandes teatros de variedades é uma das mais difíceis ao alcance do homem. Então, a gente já tem uma informação aqui, né, que a arte, essa arte que ele pratica, ela é de difícil alcance, então ele tá lá no alto, não é qualquer pessoa que consegue alcançar. E esse trapezista, né, ele tem um esforço, assim, pra buscar o aperfeiçoamento, mas também aquela coisa, a própria arte dele foi se tornando um costume meio tirânico. Então, só o fato de ele não descer do trapézio, as pessoas tinham que subir lá pra falar com ele, ele até tinha alguns empregados que subiam coisas e desciam coisas pra ele. Só esse costume ia fazendo dessa arte uma coisa um pouco meio assim, né, uma coisa meio tirânica mesmo. Porque uma hora ou outra o artista tem que deixar de ser artista, ele não pode ser artista o tempo inteiro, ele não pode ser engolido pela sua persona, né, porque as consequências disso são muito graves, certo? Então, esse é o caso desse trapezista aqui, ele não sai da persona, ele não desce do trapézio, e bem, ele não gostava muito de viajar, ele amava ficar lá em cima, tava sempre ali, né, no trapézio, mas uma coisa que não fazia muito bem aos nervos dele era viajar. E aquilo era inevitável, porque como ele fazia parte da companhia ali, ele tinha que viajar pros lugares pra se apresentar. Daí, quando as viagens eram dentro da cidade, aí ele podia, eles viajavam de carro, então tinha um empresário ali, eles iam de carro, né, um carro de corrida ainda, que ia muito rápido, mas a rapidez desse carro não era suficiente ainda pro trapezista. E, bem, né, quando era pra fora da cidade, eles iam de trem. Aí, no trem ali, ele ficava pendurado na parte das bagagens, pra não perder o costume ali de estar sempre no alto. Daí, esse trapezista, ele tinha muito pouco contato humano, e os contatos que ele tinha, o narrador, vai descrever que algumas pessoas, quando elas subiam lá, por exemplo, operários que estavam fazendo alguma coisa ali no telhado, né, ou operários faziam concertos no telhado e trocavam com ele algumas palavras por uma janela aberta, ou ainda um bombeiro testava a iluminação de emergência na galeria superior e gritava ali algo respeitoso, mas pouco compreensível. Aí, às vezes, também, um empregado ali aparecia e contemplava, sabe, o trapezista ali do alto, mas não tinha muito contato mesmo. Então, a gente tem aqui essa imagem desse artista que é sozinho, que tá sempre no alto, inalcançável, e quando as pessoas falam com ele, muitas vezes não é muito compreensível alguma coisa, assim, que, né, alguém grita, né, mas não existe, de fato, uma interação, assim, sabe? Eu acho que só tem um, né, que é de um colega que, um colega de acrobacias que subia lá e, às vezes, eles, né, conversavam um pouco. Mas aí, um dia, gente, acontece uma coisa, que é já pro final da história, porque essa história, assim, não sei nem se tem um final, porque ela é tão curta, sabe, que parece que ela não tem um início, meio e fim. É uma descrição de como é a vida desse trapezista, aí tem uma açãozinha aqui no final. E essa ação é uma coisa, assim, que eu achei muito triste, que é, de repente, ele começa a chorar, né, ele tava falando com o empresário numa das viagens de trem e, antes de chorar, ele falou que ele precisaria de dois trapézios ao invés de um. E nisso, o empresário logo concordou, beleza, né, vamos arrumar dois trapézios aí pra esse sujeito. mas, de repente, ele começa a chorar e, assim, o empresário fica tentando consolá-lo ali, né, e o trapezista solta a seguinte frase, só com uma única barra nas mãos, como posso viver assim? Gente, isso aqui me pegou, que eu não sei explicar. Isso entra naquilo que eu falo de cáfica que é um negócio que eu não consigo pegar. O que que ele quer dizer com isso? Só com uma barra nas mãos. Como posso viver assim? Será que é uma sede, uma fome pela arte, um negócio que parece que nunca tá suficiente, ele tá ali no alto, mas o estar ali no alto é uma coisa angustiante e ele tá ali com uma barra nas mãos, mas ele precisa de uma outra porque aquela já não é mais o suficiente ou já não agrada mais ele. Então, é uma coisa, assim, que me fez pensar bastante. E o empresário fica refletindo, uma vez que esses pensamentos começassem a atormentá-lo, né, o trapezista, será que haveriam de parar algum dia? Não iriam apenas piorar? Não seria uma ameaça à existência dele? Aí aqui fica, né, tudo isso, né, várias interrogações aqui que ficam pra gente também, porque no momento que o artista, ele começa a se questionar, onde é que ele vai parar com isso? Se ele tá reclamando da barra aqui agora, ele tá muito triste, de repente ele chora, onde é que isso vai acabar depois? É uma coisa, assim, por isso que essa história eu acho muito triste, porque ela não acaba. Fica aquele negócio, o que será que acontece com esse artista depois? Onde é que ele vai chegar? Com certeza eu vou tentar explorar esse negócio depois, porque eu já li, né, eu tô relendo essas histórias aqui, e eu encontrei alguns pontos em que talvez essas histórias conversem, e eu pego muita coisa, assim, da arte, né, porque me parece que tem uma angústia muito grande por trás da arte, talvez Kafka esteja espelhando o que ele faz aqui, talvez ele esteja, né, provavelmente ele tava insatisfeito com a situação dele ali como artista, ou tem alguma coisa aqui que eu acho que pode ser autobiográfica, e também uma coisa que eu achei, que eu tava pensando, assim, é sobre o lado sombrio de alguns lugares, porque você pega aqui o show, né, a apresentação ali, um circo, um teatro, alguma coisa, é um meio ali de entretenimento, mas todo meio de entretenimento ele tem um lado sombrio. Você pega um parque de diversões, porque filmes de terror, por exemplo, em parques de diversões são uma coisa muito comum, porque você vê, né, palhaços que são símbolos ali de alegria, de felicidade, porque a gente vê eles representados também como uma coisa horrível, como, né, num filme de terror, como algo muito sombrio. Então, todo meio de entretenimento, toda arte tem uma coisa muito suja por trás também, né, sempre tem essa dualidade, e esse é um negócio, assim, que me, né, que me faz pensar bastante, assim, é, eu tenho observado mais essas coisas, e lendo essa história eu pego, caramba, o trapezista, né, ele tá ali no alto, mas ao mesmo tempo, né, pra ele ter chegado ali no alto, ele tem que ter alguma coisa muito abaixo também. Ninguém sobe às alturas ali sem ter também descido às profundezas, então tem essa, esse choque, é, e tá ali no alto, talvez não seja o lugar ideal, talvez não seja o melhor lugar, porque tem as consequências de você tá ali no topo, e muitas vezes, há, muitas pessoas não têm, não estão preparadas pra lidar, né, com a altura. Então, assim, gente, eu acho que rende bastante coisa, uma história de cinco páginas, dá pra tirar muita coisa daqui, e eu espero poder explorar mais isso, articular isso melhor, a partir da leitura das outras histórias e ir comparando também. E é esse o vídeo de hoje, pessoal, é, nos vemos no próximo vídeo, ok, e é isso aí. Peace out. E agora, agora, vamos lá. E aí Obrigado.